É uma data bem especial e mais especial ainda com todos vocês aqui presentes. Vou sair um pouquinho do que eu iria começar a falar, porque o que já falaram realmente falta bastante os depoimentos de quem esteve aqui na frente, foram muito profundos, muito lindos e muito reais, muito transparentes. Muito obrigado por vocês terem conseguido vir aqui falar, com certeza os demais também gostariam, mas falta por vezes aquela coragem, aquele medinho de ter aqui, mas a gente sabe que lá dentro de cada um de vocês, o carinho nutrido ele é recíproco e a gente sente pelas atitudes diárias que cada um transmite, os exemplos que cada um diariamente, a gente pode sentir isso com certeza. Então obrigado mesmo pelas palavras, obrigado Dirceu em primeiro lugar e a todos os demais. Como são 20 anos, eu tinha pensado em escrever 20 páginas, uma página cada ano seria ainda muito pouco. Se contássemos cada linha por ano, daria muito menos que uma por dia. Mas como é muito e ninguém iria aguentar também, eu vou deixar uma mensagem do que eu faço de resumo desse nosso período. Então nós temos um nascimento, que é um momento em que um novo ser precisa do maior apoio e cuidados necessários para o seu franco desenvolvimento e independência. Foi dessa maneira que agimos e permanecemos agindo com nossa jovem volta. Dificuldades pertinentes, tristezas e alegrias, todas semelhantes com cada núcleo familiar em que estamos inseridos. A existência, a integração das pessoas na empresa é o caminho de realização e que virá sempre que as pessoas estiverem engajadas com nossa visão e missão, sobretudo com nossos valores. Que é a dedicação, que é fazer compaixão, buscar entregar o que é esperado e por vezes surpreender. O dinamismo, que é ser simples, agir de forma imediata, ser ativo e estar pronto para resolver problemas. A organização é realizar as suas atividades de maneira ordeira, com segurança e que atingem os objetivos propostos. A transparência, conseguir expor qualquer assunto sempre da mesma maneira e que reproduza 100% a realidade. Ser forte o suficiente para agir de maneira agradável e ter a virtude de jamais agir de forma nociva e fraudulenta para obter vantagem indebida ou ocultar a realidade dos fatos. E como é difícil atualmente compreender que é nessa simplicidade que se obtém crescimento, desenvolvimento e realização. Os seres nocivos sempre pensam em como é fácil burlar algo para se obter sucesso. Estejamos firmes no propósito desse alto valor, que oportunamente o que plantamos, colheremos. A importância de cada um, o respeito aplicado a cada uma das pessoas que está em nossa equipe, merece ser sentido pelos nossos clientes compradores. Dessa maneira, aqui sempre aplicamos e aplicaremos o conceito em atender e resolver os problemas dos clientes. Respeitar o jeito de cada um somente pode ser aplicado se nosso cliente comprador respeitar isso. Sendo assim, cada um de nós deve refletir se está cumprindo com seu dever. A pandemia, momento ímpar para nossas gerações aqui reunidas. Aprendemos como é simples aprisionar o mundo, chorar intensamente pelas perdas de amigos e familiares, sem ter o poder de nada fazer. É receber uma lição muda e trágica de como nosso ego, nosso orgulho e nossas convicções são mesquinhas perante tamanho desafio. Nosso comprometimento com a equipe fez e ainda faz, como diz o ditado popular, cortar da própria carne para sentir. Ou seja, a empresa mantém seus compromissos totalmente em dia com cada um de nossas equipes e parceiros. Isso somente foi e ainda é possível devido ao planejamento e administração que aplicamos em nossa empresa desde sua fundação. Aos que valorizam isso, nossa gratidão. Realização. Muitos vivem constantemente buscando encontrar algo que traga a felicidade, a realização e o sucesso. Poucos têm consciência que já possuem tudo isso e que deveriam agradecer por ser essa a maneira de poder alcançar diferentes objetivos. Meu lema foi e sempre será estar realizado com aquilo que faço, agradecer por aquilo que já possuo, colher aquilo que plantei e, sobretudo, ser grato com nossa maior riqueza que é a saúde e o bem-estar comum. Nosso sucesso advém. Nosso sucesso advém de nossa gratidão por aquilo que temos e pela determinação de fazer o melhor que nós mesmos podemos fazer sem nunca humilhar, reduzir ou enganar. Agradecer, primeiramente, na religiosidade respeitada ao nosso grande Deus, maior, a toda energia positiva que temos, a força, virtude, determinação que corre em nossas leias e que nos impulsiona a enfrentar e superar desafios. Agradecemos a todas as pessoas de boa índole que sempre estiveram conosco, entre elas, nossos ex-colaboradores, nossos fornecedores, consultores, amigos e parceiros de desafios e caminhada. Ao nosso tesouro maior, que são os clientes compradores que proporcionam nossa existência, nossa maior gratidão. Faço uma reverência especial a todos os familiares e amigos falecidos de nossa equipe, nesses 20 anos de existência. E enalteço, em especial, para representar todos, de forma decente, meu padrinho Alcides, a dona direta, a mãe do Dirceu, ao meu pai Antônio, a minha tia Perina. E para os amigos, emalteço, a perda do eterno amigo, poeta e empajador Rubem Alves Vieira e do meu ex-patrão, Madir Fábio. Que na esfera onde estiverem, permaneçam nos orientando para o bem maior. E para finalizar, com um orgulho maior, agradeço a cada um de vocês pela confiança depositada em nós e pelo compromisso maior de auxiliarmos a alcançarem seus objetivos. A estudarem, possuírem em casa, carro, a formarem família e, sobretudo, a compartilharem nosso objetivo comum de existência. Agradeço ao Dirceu pelo aceito de ser meu sócio e, sobretudo, a compreender as necessidades de mudança para permanecermos cumprindo nosso papel, tanto social como econômico. Agradeço profundamente a todas as suas famílias, as nossas famílias e a todos que compartilham desafios e realmente estão engajados na caminhada. Vocês é quem nos dão força para calcarmos os degraus diariamente. Parabenizo a todos os envolvidos nessa singela homenagem. Em nome de todos eles, a Raiane, e fico orgulhoso em aprender diariamente com profissionais tão comprometidos, fiéis e, sobretudo, diferenciados. Muito grato por tudo. O que somos já éramos e o que seremos está no centro. Obrigado. 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 Obrigado.